Lindo! Olha o teto! Já filmei isso. Aqui, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer de novo. Manda um beijinho, né? E a puta! Dois... Guilherme, cala a boca. Eu não sei. Eu não mal tava quando eu peguei a coca e cheguei. Eu vou fazer isso de novo. Tá foda, né? Não pode fazer isso, tá foda. Fazer que Guilherme gostou. Fazer que Guilherme não faz isso, tá foda. Pega a boca. Coloca a funilha, que você tem que encher a casa. Pega tudo na sala. Eu tô encher a casa. Só coca, só cacho. Ai, tá... Eu sou parrito. Caralho! Por que cara põe muito alto, cara? Puta que parrito! Por que cara põe muito alto, cara? Por que cara põe muito alto, cara? Por que cara põe muito alto, cara? Por que cara põe muito alto? A gente tem o desenho, moro? Aí Guilherme doa até, sabe? Vai, vai. Agora? Moro, cala a boca. Cala a boca tu, porra. Vai, não. Eu vou passar. Por que cara põe muito pa? Volta pra tu, não! vai dar uma merda em um lugar de um bom dia o que é que o o o o o o o É só bem o... Mezão, é só muito.